Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar de uma mega novidade do Google Meet. Sim, nosso painel de novidades está de volta e eu estou trazendo aqui para vocês uma novidade quentinha que é a lista de participantes que foram convidados, mas que não estão presentes na nossa reunião. Sim, a Google acabou de lançar essa novidade, onde nós conseguimos ver dentro da própria chamada quem foi convidado e está participando da reunião e quem foi convidado, mas ainda não apareceu ou até mesmo já saiu da reunião. Isso pode ajudar bastante quando a gente tem várias pessoas convidadas ali no mesmo evento, não é mesmo? Então, se ficou curioso, segue comigo, pois eu sou a Laís Lopes, especialista Google Cloud e estou aqui hoje para compartilhar com vocês essa novidade na minha tela. Então, bora para a tela! Bom, então aqui dentro do nosso Google Agendas, eu já tenho uma reunião agendada com todo mundo aqui desse domínio que a gente utiliza para as gravações. E agora eu vou acessar o Meet dessa reunião e vamos descobrir aí aonde que está essa tão nova funcionalidade, aonde a gente consegue visualizar quem que está... Deixa eu me tirar aqui para não ficar muito confuso... Quem que está online ou não na videochamada de quem foi convidado para essa reunião? Clicando aqui em participantes, em ver todos os participantes. Deixa eu ver certinho qual que é o nome. É mostrar todos mesmo, mas é a nossa aba aqui de pessoas, de participantes. Então, a gente consegue ver aqui, na chamada, a gente tem eu mesma, euzinha, Laís Lopes. E a gente tem também aqui a lista de pessoas que eu convidei para essa reunião e elas ainda não apareceram. E olha só que legal! A gente consegue enviar uma mensagem especialmente para essa pessoa. Essa funcionalidade de poder mandar aí um e-mail, uma mensagem para alguém da reunião do Meet, ela já tinha disponível aqui através do evento. A gente podia clicar aqui, ou para conversar no chat com as pessoas, ou para enviar um e-mail para os convidados chamando ali, tipo, ei, já estou online, entra aí e tal. Mas agora a gente consegue fazer isso por dentro da chamada. Então, eu consigo clicar aqui e rapidamente já estou falando com o Felipe para convidar ele para participar da reunião. Agora, espera um pouquinho que eu vou pedir para o Ricardo entrar aqui na conversa, que a gente vai ver que o nome dele vai sair aqui de baixo e vai vir aqui para cima. Só um pouquinho. Ricardo, consegue entrar? Agora vamos aguardar. Duas horas depois. Olá, Ricardo! Bem-vindo à nossa reunião. Manda um tchauzinho aqui para a gente. Olha só, a gente pode visualizar que o Ricardo, ele já saiu aqui da lista dos convidados, dos também convidados, e ele foi aqui para cima na lista das pessoas que estão em chamada. E agora não tem mais a opção de eu mandar uma mensagem para ele, porque ele já está participando da chamada, eu posso falar com ele na própria chamada, né? Não faz mais sentido. Então, agora, se ele sair da reunião, a gente vai ver que o nome dele vai voltar ali para baixo, para a parte dos também convidados. Tchau, Ricardo! Obrigada pela participação. E, ó, ele saiu e a gente pode ver que o nome dele voltou aqui para baixo. Então, aqui embaixo a gente tem as pessoas que a gente convidou para o evento, mas que não estão presentes neste momento na nossa videochamada, né? Na reunião que está acontecendo. E aí, gostou da dica? Ela vai ser útil no seu dia a dia? Então, não esqueça de largar o seu joinha e de deixar um comentário aqui para a gente com o que mais você quer saber do Google Meet. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal também e de ativar o sininho, pois todas as semanas nós trazemos novos conteúdos para vocês de novidades e de dicas de utilização do Google Workspace. Tenho certeza que vai ser muito interessante para você. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de clicar num dos vídeos que estão aparecendo aqui. É isso aí, galera! Beijos! Tchau, tchau!